Olá, rapaziada, aqui é mais um vídeo, mais um episódio da nossa seriezinha de Número Promo no King Piece. É... Pedro não está com a gente hoje, mas... quer dizer, meu bom dinossauro, só pra quem viu aqui, mas a gente vai entender. Cara, no começo do vídeo eu já tô aqui pra fazer uma coisa aqui, que é uma divulgação que eu já fiz no último vídeo, mas eu vou fazer de novo. Um canal de um professor meu. É, um professor meu que tem um canal. Vai, você tá aqui em vez, né? Seu professor não tem um canal no YouTube. Vai, fala, fala, fala. Tá, mas enfim. Ele, pra ele serve muito pra quem quer aprender sobre xadrez, por causa que ele é um cara que ensina muito xadrez. Meu professor, eu acho que ele é campeão regional, que fala que ele, tipo, já foi campeão aqui em campo, tá ligado? Aí, tipo, é assim. Então, fiz a divulgação aí, já vendi meu peixe, né? Que ele pique. Então, bota a nossa ilha de leve de 5 anos. Depois eu passei de ilha. E, bora lá. E aí, aproveita e vai deixando o like, se inscreve aí, tamo junto. Ah não, eu esqueci da minha música que tá feita. Pode ativar o chat, caso alguém me mande mensagem, não me atrapalhar. Próxima ilha é no level 100 zonas. Essa vai ser um pouco complicada. Essa vai ser um pouco complicada de chegar logo pra cá. Já se identifica. Bota aqui pra cá, pra cá. Já se identifica. Ah, é ali. Olha. Falei boa. Já peguei a missão, cara. Artur. Quer dizer, tá logueia? Já sou. Aquele pique, tamizão. A vantagem de ser logueia... A vantagem de dar a missão de carinha individual assim, sem ser boys, é essa. Logueia é muito bom. E cara, como você ganhou o título... É, eu não vou esquecer de fazer o que tá no título, né? Eu peguei a espada. É, eu peguei a espada. Aí você fica se perguntando que espada é. Exatamente, a Tashibu. A espada da Tashibu, eu não entendo a ponta em espada. Mas... Eu achei um ponto legal pra adicionar meu vídeo, então eu tô adicionando aí. Tomara que esse vídeo não fique uma desgraça, igual no canal inteiro. Quer dizer, meus vídeos são muito bons. Meus vídeos são muito bons. Eu quero que vocês se inscrevam, gente. Ah, tá imitando aquele YouTube aqui pra gente ver toda a hora, indigando inscrito. Matei um. E ele já foi. Mano. Essa sériezinha, eu já tô querendo programar bastante. Tipo, eu quero fazer muita coisa nessa série. Eu vou chamar meus amigos pra fazer raids depois, pra me ajudar. Pra pegar uma lendária nessa conta logo. Eu vou tentar, pô, fazer um bagulho rápido, mano. Precoce nas ideias, né? E... Mano, eu só vou ficar meio quieta, porque a maioria das vezes que eu vou programar essa série, vai ser ou pro objetivo do episódio, ou só pra upar. E tipo, o objetivo desse episódio era mais um papo e mostrar a Tashi Blade. Tipo, a Tashi Blade eu acabei de mostrar pra vocês. Não, tipo, a espadinha é legal, gostei. Tipo, a primeira vez que eu ganhei ela, eu nem cheguei a usar, por causa que... Eu sou retardado. Mas bora ficar pôr o fruto agora. E, cara, se tiver um barulho, se vocês ouvirem um barulho alguma hora aí, é por causa que um... Muitas vezes na minha casa tem um barulho aqui, família, amigo, da minha mãe, do meu pai e tal... Aí tem uns canhacinhos, joalhos, entrando no meu quarto toda hora, me atrapalhando. Cada contexto já sabe. Ignore, por favor, não me processa. Tô brincando. Não tô, não, por favor, não me processa. Tá maluco? Tá malucão, meu? Ó, porque... Se eu tivesse que matar isso no suco, eu ia demorar dois meses. Ei. Cadê? O fruto. Eu quero tentar pegar nesse episódiozinho do próximo ataque da minha filha. Se agora não morar com o sonho, eu vou começar a fazer raid. Se aí eu já posso girar fruta. Aí eu vou chamar meus amigos pra fazer raid comigo. Atrai todo mundo. Mano, não morar o mesmo. Eu vou tentar gravar depois desse vídeo. Só um spoilerzinho pra quem vê esse vídeo. Gravar um diazinho de hoje está pra postar hoje ainda. No dia que eu tô gravando esse... Não. Tô afundido. No dia que eu tô postando esse vídeo. Porque o dia que eu tô gravando é o mesmo dia que eu gravei o primeiro episódio. Por causa que eu tô postando em dias diferentes. Mas é isso. Acho que esse vídeo aqui vai ser postado umas oito horas. Não. Primeiro episódio vai ser postado umas oito horas do dia de hoje. Caraca, eu tô me confundindo porque eu sou muito burro. E esse VIP aqui só vai durar até dia 14. Porque o meu amigo, que é o nome do VIP, cancelou a assinatura por causa do VIP. Ele não queria pagar 300 robux por mês. Não serve de VIP. Eu também queria. Não quero doer. Só que por conta disso, a gente vai ter pouco tempo de VIP. E o resto dos vídeos vão ser tudo, ou em um público. Ou eu vou tentar arranjar outro VIP. Tomara que eu consiga. Então, vamos lá esperar o nome nascer. Nascer. Mano, já estamos com 120 pontos em fruta. Nesse 150 a gente consegue. Mano, eu queria muito conseguir cortar o vídeo. Eu acho que, eu não sei se tem essa pessoa pelo OBS. Depois eu vou procurar saber. Mano, vai ser tão bom se eu conseguir. Por causa que eu vou conseguir cortar muita parte chata. Tipo, eu chegando nos 150 pontos em fruta. Chegando no próximo boy. Passando de dia nesse episódio ainda. Pô, ia ser tão bom, cara. Nossa senhora. Caraca, eu acertei ele. Meu Deus, ele está com um pingo de vídeo. Eu vou te matar aqui. Eu vou te matar no socão na espada. Mata aí. Ah, não. Meu Deus. Se olhar que eu também vou, né? Tá, bora. Opa, mais fruta. Essa missão vai demorar muito. Cara, eu quero muito chegar logo. Aos pontos de poder comprar aqui e comprar as coisas. Se tiver barulho de mensagem, é um desgraçado. Que não para de me mandar mensagem. Que acabaram de mandar de novo. Ah, é um chato fazer missão nesse jogo. Qualquer joguinho de farmar, tipo, boxe, frutos e vício. É bem chato de farmar. Tchau. E aí o 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